Enfim, temos a data de lançamento do update 1.6 de Stardew Valley, anota aí, dia 19 de março, galera, tá muito perto. O vídeo super improvisado aqui, sem edição, pra dar notícia pra vocês o quanto antes, e vai sair primeiro pra computador. E quando que vai sair pra celular, pra console aí, Xbox, Switch? Calma, não tem data ainda, mas assim que tiver, eu vou anunciar, não deve demorar tanto como foi o 1.5, tá? Então vamos aí, acalmar os corações, mano, vai ter muito conteúdo novo. Eu até cancelei o vídeo de hoje, mas quem sabe eu poste. Se aparecer alguma coisa aqui, você clica, a gente vai continuar conversando, mas dia 19 de março, tá garantido, hein? Eu espero vocês, vai ter muita coisa nova, é nóis!